Oi, oitavos anos do Colégio Coração de Jesus, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ronise Midori, vou trabalhar com vocês mais um pouquinho de conteúdo gramatical. Lembrando que todas as atividades do livro, nós estamos colocando os gabaritos e que a partir de agora a gente vai reforçar alguns conteúdos, vai aprofundar melhor os conteúdos, porque nós já apresentamos conteúdos para vocês, vocês já treinaram e agora nós podemos aprofundar e fixar melhor esses conteúdos. Alguns conteúdos também serão trabalhados aqui conforme a necessidade das salas. Então, por exemplo, o ifim não está dentro do Edeb, porém, dentro da escrita de vocês, nós percebemos que o ifim, alguns ainda não tinham domínio de entendimento ou não usavam. Assim como a acentuação também precisa ser reforçada por vocês, assim como foi a pontuação. Todas essas matérias, conteúdos da língua portuguesa, que estão sendo trabalhados paralelamente, seriam trabalhados só em salas também. Porém, nós fizemos um apanhado conforme a necessidade. Então, mesmo que você dê preguiça, tá? Porque a gente sabe que nesse ritmo novo, vocês ainda estão se habituando com isso. Mesmo que dê preguiça de fazer exercício, façam os exercícios. Marca o dia da videoaula que está sendo postado. Então, coloca a data que você está fazendo, mas coloca o dia da postagem da videoaula para facilitar depois para você procurar lá na plataforma, se você precisa revisar. E, principalmente, evitem buscar as respostas prontas na internet. Você vai achar a resposta pronta. Se você não vai achar o exercício 100% igual, porque às vezes é autoral, mas você vai achar um parecido. O que faz com que você... Por que eu estou falando isso para você? Porque se você busca o exercício e dá a resposta, você tem uma coisa muito fácil. Evita fazer tarefa, evita. Está fácil. Ah, tem tudo aqui. Porém, não faz com que você se aprimore, se tenha domínio, se aprofunde no conteúdo. O interesse de vocês pela facilidade faz com que, no futuro, você sempre terá dúvida no uso desse conteúdo. Então, buscar as respostas na internet vai ser válido depois que você tentou fazer, porque aí você vai perceber onde você está falhando e aí você pode melhorar a sua compreensão, o seu aprimoramento. Então, na dúvida, se você vai procurar, tenta fazer primeiro. Sempre que vocês fazem, vocês são capazes disso. Então, façam o exercício, depois pode ir para a internet procurar. Vem até nós, se for o caso. Não fica na dúvida. Eu costumo receber bastante e-mail, WhatsApp, perguntando as coisas. Então, vocês têm toda a liberdade para fazê-lo. Podem deixar na plataforma que, assim que eu puder, eu respondo. Às vezes, não é tão fácil que nem vocês estão pensando, mas eu faço o máximo possível para estar dentro do meu limite respondendo com vocês. Não fiquem na dúvida, mas façam as tarefas. Melhor do que isso, tentem fazer. Ah, eu não entendi? Beleza. Eu não sou obrigada a dominar tudo, mas o máximo que eu conseguir aprimorar é o ideal. Então, se tiver dúvida, não se procurem. A Patrícia também está disponível para vocês. E os conteúdos que vocês estão vendo são agora aprimoração. Então, parece que a gente vai rebobinar a fita um pouco, mas nós vamos apresentar alternativas diferentes. Vamos trabalhar um pouquinho com a interpretação de texto dentro do que é pedido no Enem. Então, é uma interpretação de texto um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque vocês já estão na reta final do ensino fundamental. Então, você precisa ter esse conhecimento. Claro que tudo é adaptado e tudo é dentro do seu limite de compreensão. Porque tem coisas que você não viu, por exemplo, física. A gente não vai pedir nenhuma questão de física se você não tem aula de física ainda. Apesar de saber que matematicamente vocês já viram alguns conceitos. Português é a mesma coisa. A gente não vai pedir nenhuma atividade que vocês ainda não viram. Só por pedir, só para falar para você que você está sabendo. É só para que você saiba que você está sendo já preparado e que quando você chegar no Enem você tem capacidade e tem segurança para poder fazer as atividades. Hoje, em questão do hífen, por causa do acordo ortográfico, tem muita gente com dúvida. E aí acaba ficando na dúvida se tem hífen ou não. Então, a turma do português, que é essa tirinha, são professores de língua portuguesa e estudiosos também que fazem essa tirinha. E aqui o menino quer saber o que é um falso prefixo. Você saberia o que é um falso prefixo? Aqui não tem uma explicação, mas eu vou dar a explicação para vocês. Falso prefixo é quando você vai somar um radical à frente de uma outra palavra. Então, ele vai passar a ser um prefixo. Porém, ele é um radical. Ele tem um significado, uma predeterminação de conceito. E aí, quando você junta essas palavras, você tem, dependendo da regra, o uso ou não do hífen. Quando o menino, que aqui tem o apelido de bomba, ele faz essa pergunta à colega Ana, ela diz que sabe o que é e que prefixo é aquele número que se usa antes da ligação interurbana telefônica. No caso aqui de Mato Grosso, é o 65, né? Então, quem vai ligar de outro estado para cá tem que colocar o 65 na frente. E aí, ele pega e fica bravo com ela e diz que vai colocar um hífen na relação deles, na amizade deles, como se fosse a palavra anti-ignorante. Lembrando que ignorante não quer dizer bruto, tá? E sim, falta de conhecimento. Então, as pessoas falam assim, nossa, quanta ignorância, quanta falta de conhecimento. Às vezes, a pessoa se ofende porque entende de outra forma. Porém, às vezes, também pode não ser exatamente isso. A língua portuguesa tem uma carga de conceitos e, às vezes, uma carga negativa em algumas palavras. O ignorante tem uma carga negativa, porém, ela também tem o significado de falta de conhecimento. Então, uma pessoa que tem falta de conhecimento é algo ruim, né? Então, anti-ignorante é aquilo que não é, aquilo que não tem falta de conhecimento, tá? Então, com base nessa tirinha do anti-ignorante, que tem anti-i com i, ignorante, que começa com i também, duas letras iguais, ele usou o hífen para separar. Eu tenho uma regra geral de uso. Essa regra se aplica quase tudo, porque tudo na língua portuguesa tem uma exceção. E essa exceção é que a gente vai estudar também hoje, mas por essa regra aqui, em geral, dá para você ter 80% de acerto no uso do hífen. Letras iguais, que nem o anti-ignorante, você separa com o hífen. Letras diferentes, você junta. Se tiver h, você vai usar hífen. Se tiver r ou s e na frente for vogal, na palavra anterior for vogal, você vai dobrar o r e vai somar. Se não for vogal, você vai por hífen, tá? Tem algumas exceções, claro, que nem eu falei. Mas essas quatro regrinhas, se eu decorar, eu consigo fazer com que eu tenha um domínio muito grande sobre o uso do hífen. Então, essas regras gerais aqui, que eu sintetizei e resumi nesses tópicos, ele vai ajudar vocês, se vocês entenderem o porquê disso, tá? Então, vamos lá. Vamos para o estudo de cada uma e por que a gente usa hífen ou não. Prefíquios monossilábicos, formados por uma única sílaba, são sempre sem hífen. Então, toda vez que eu vou somar monossílabos, do tipo prefixo, eu vou colocar sem hífen, anormal, bicampeão, compaixão e assim por diante. Esses prefixos são formadores de palavras, tá? E aí, quando eu vou usá-los, eu vou colocar sem, tá? Cuidados. Eu tenho dois cuidados para observar. O co, até um tempo atrás, antes da reforma ortográfica, ele era separado por hífen. Agora, não. Então, agora ele vai ser sempre com hífen. Então, você vai encontrar aí nos livros mais antigos, antes da reforma, o co, hífen e alguma coisa. Agora, ele vai ser junto. E o sub, na maioria, né, será sem hífen, a partir de agora. Mas, haverá algumas exceções. Então, sub, co, com hífen, tá? São palavras que estavam dentro da escrita anterior ou que encaixam na regra, numa regra de exceção. Porém, na escrita nova, na regra ortográfica que tá em vigor, que entrou em 2009, né? E já é obrigatória. Desde 2011, 2011, 2016, quando vocês estavam, já estavam todos os livros dentro da reforma ortográfica. 2011 era para ser obrigatório, foi para outro lado. 2012, mais ou menos, ele já passou a ser obrigatório. Então, todos os livros que foram publicados daí para frente, eles já estão dentro da reforma ortográfica. Porém, você ainda vai achar volumes mais antigos. Então, sempre que usar o prefixo co, vai ser sem hífen agora. E o sub, também, a maioria, sem hífen. Com hífen, eu vou usar o prefixo ex, quando tem significado de anterior, né? Aquilo que não é mais. Então, ex-namorado, ex-marido, ex-aluno. Todos vão ser com hífen. Pré, né? Pró e pós. Quando são tóricos, o que são tóricos? São acentuados e são monossílamos tóricos. Então, pré-candidato, pró-governo, pró-candidatura e pós-moderno. Então, todos eles vão ter hífen. O pan, eu vou usar hífen desde que ele tenha o H, o M, o N e vogal. Por quê? Porque se eu usar o pan antes de uma vogal, eu vou transformar esse N, que tá do pan, em N, 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 U. E o H, vai finhar em A. Ou N com N, dois Ns numa palavra só que aqui no Brasil não tem. E N e M também não existem. Então, por causa da nossa regra de escrita também, tem umas coisas meio óbvias. Então, o pan, h, pan com h, m, n e vogal, eu vou usar if. Fora isso, eu vou juntar. O sub que a gente falou lá na frente, que era sem if, se aparecer o b, porque dois b juntos não existem na nossa língua, o r que vai falar bra, bre, 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 bre. E o h, que também não tem na nossa escrita, a gente vai usar if. O sem, a palavra sem, de ausência, só vai usar if se ele for formar um substantivo ou um adjetivo. Fora isso, você pode usar sem if, tá? Então, sem teto, sem número, sem vergonha, são todas com if, porque eles estão formando substantivos ou adjetivos. Prefixo com duas ou mais sílabas, né? Terminadas em vogal. Eu vou usar sem if, tá? Na maioria, então, anti, arque, alto, vai ser tudo sem if. Então, autoconhecimento, né? Então, sem if. Antirracismo, infraestrutura e assim por diante. Com if, vai acontecer se for com h, a inicial, né? Ou vogal igual. Então, se eu vou colocar anti, a próxima palavra começa com i, eu vou colocar if. Se não, eu vou juntar. Eu vou começar alguma coisa com alto e começa com h. Aí, eu vou colocar if por causa do h. Então, eu tenho algumas percepções diferentes. Então, no geral, sem if. E se tiver h ou vogal igual, if. Ok? Prefixos terminados em r, como hiper, inter e super, são sem if, hein? Na sua grande maioria. Mas, se acontecer de ter r e virar dois r novamente, ou h, a gente vai usar o if. Lembra que o r só vai dobrar se começar com, se a palavra anterior começa com vogal. Neste caso aqui, a palavra anterior é o hiper ou inter. Então, eu não posso dobrá-lo, para não falar que eu estou fazendo uma regra errada. Então, neste caso, eu uso o if porque ele começou com h ou com r. A palavra seguinte ao meu prefixo. Ok? Prefixo círculo. Assim como as outras, elas vão ser sem if. Porém, começou com h, m, n, vogal, né? Eu vou usar if. Circum. Se começar com a, vai ficar circuma. Então, eu vou mudar a palavra. Então, é mais por questão de questão óbvia do que questão de entendimento. Então, pensa. Se eu for colocar círculo com h logo em seguida, eu tenho alguma palavra que forma m e h? Não. E dois m's? Também não. E m e n? Também não. Então, por causa da nossa escrita que não aceita esse tipo de palavra, a gente vai colocar o if. Fora isso, a gente junta. Ok? Então, circunferência, circumpolar, são palavras sem if, porque não encaixam dentro das exceções. H, m, n ou vogal. Ok? Então, lembra da regra anterior? Palavras diferentes, vogais diferentes. Enfim, palavras diferentes, soma, palavras iguais, letras iguais. Enfim, tem h, né? O h, geralmente, é uma exceção. Então, a gente vai trabalhar. Começou com e vogal e vai começar com r, dobra o r e junta. Ou s junta. Então, aquelas quatro lá no início estão sendo provadas aqui que você realmente pode seguir aquela regrinha lá da frente. Prefixo além a quem recém-vice é uma grande exceção. Essas quatro tipos de prefixo sempre serão com if. Por que sempre serão com if, professora? Primeiro, porque eles têm uma carga de significado muito grande. Então, o vice é o segundo colocado, é um substituto do primeiro, né? O que virá logo na sequência. O que veio na sequência do primeiro. Então, porque ele tem uma carga de significado muito grande, eu vou colocar com if, porque eu vou expandir o meu significado da palavra. E aí, eu vou usar com if, tá? Então, esses quatro, por causa desse acréscimo muito pesado da palavra, eu coloco com destaque do prefixo. Seria bem aquilo do nosso falso prefixo lá na frente, que ele é um prefixo que você coloca, e aí tem uma carga muito grande. Então, você coloca o if, vem dizer assim, eu estou preservando essa carga de significado e estou somando com essa daqui. Então, enfim, tá bom? Então, vice-diretor, vice-campeão, vice-versa, sempre será com if. E aqui eu tenho um resumão das nossas regras, juntando com as quatro lá na frente que eu já tenho, que é uma regra geral, mas aqui eu fiz um resumão de todas essas regras que eu coloquei para vocês, tá? E que vocês podem verificar se é possível o uso ou não. No entretanto, lembrando que sempre tem exceção, se eu conseguir entender que essas aqui use, porque as exceções estão lá, são exceções, eu consigo utilizar o if sem nenhuma dúvida a partir de agora. Então, vogais diferentes, eu vou juntar. Vogais iguais, eu vou usar if. Isso que eu estou falando lá na frente já. Consoantes diferentes, junta. Consoantes iguais, if. Vogal mais consoante, junta. Consoante mais vogal, junta. Vogal mais r ou s, dobra o r ou o s e junta. Lembrando que eu vou ter algumas exceções dependendo do prefixo, como o sub, que é o b, o h, né? E a maioria do h, o h sempre vai ser uma exceção, né? Então, vai ser bastante frequente a exceção estar com o h, e aí você vai observar alguns prefixos. Tomei bastante cuidado ao usar, porém, lembre-se que as quatro regras lá na frente te ajudam a eliminar 80% das palavras, e aí vocês façam um pequeno mapa mental disso aqui, que eu acho que vai ser bem legal para vocês. A tarefa não é um mapa mental, tá, gente? A minha sugestão é que vocês façam um mapa mental para decorar quais são, para saber quais são as exceções. Mas fique à vontade para não fazer se não quiser. Eu gosto bastante de mapa mental porque visualizo e eu consigo dominar o assunto. Mas isso é uma coisa que é de cada um. Por exemplo, também eu tenho que escrever o nome das pessoas para poder decorar os nomes. Então, toda vez que eu começo o ano, eu vou escrevendo o nome das pessoas no papelzinho. Então, eu não faço chamada, eu nunca faço chamada, e eu vou escrevendo o nome das pessoas. Eu vou escrever o nome, e aí eu vou decorando. No próximo ano, se eu já sei o seu nome, se eu já escrevi uma vez, eu vou conseguir lembrar. Mas se eu não escrever, eu vou ter dificuldade. Então, cada um tem o seu jeito. O mapa mental é um jeito legal porque ele é visual, você pode desenhar. Quem gosta de anime, pode colocar com desenho, pode colocar em animação. Eu tenho uma aluna, por exemplo, porque ela faz música, e aí ela consegue achar o seu nome. Então, vocês também estão no momento de protagonismo do estudo. Faça. Achem o seu momento, achem o seu jeito, tá? Quem tiver curiosidade também, pode fazer um juneboulé, que é um caderno onde você anota tudo conforme as suas percepções. Isso ajuda bastante, porque chegando à prova, você já tem ali um resumo do seu jeitinho. Facilita bastante o estudo. Então, fiquem à vontade para achar a sua forma de estudo. Mas se tiverem dúvida, nos procurem, tá? Esse aqui é o meu resumão para vocês, mais a regra inicial. Então, eu tenho uma regra lá na frente de quatro tópicos, mais essa, resumindo tudo o que eu falei, tá? E espero que vocês tenham entendido o uso do ifen. Só vou fazer uma colocação que não está no slide, que é bem comum e que todo mundo erra, que é assim. O ifen também é usado para separar sílabas. Então, quando você vem lá escrevendo, né? Comi, co. Aí, eu não... A palavra não cabe. Eu não posso voltar e reduzir a minha palavra muito pequena, porque fica feio na escrita. Eu tenho que manter um padrão de tamanho, largura e disposição na linha. Então, eu vou lá e escrevo comi, ifen, go na outra linha. Beleza. Separei. Eu indico ao leitor que a lista separada. Mas se por um acaso, beija-flor for a palavra que você está escrevendo, e a palavra foi cortada exatamente no ifen, você precisa indicar ao seu leitor que o ifen também está... que o ifen existe naquela palavra. Então, o que você vai fazer? Ifen é um pedacinho do ifen aqui e um pedacinho do ifen na palavra de baixo, na letra de baixo, na frase seguinte. Porque indica que você cortou a partir do ifen, que aquela palavra existe o ifen, tá? Tem muita gente que diz que não, porém, essa é a regra da língua portuguesa. Palavras. Separação de sílaba, indica ifen e continua sem indicação nenhuma. Só para indicar que cortou a palavra, fez a separação silábica de frase. de linha. Porém, se for coincidentemente no ifen, pedacinho do ifen em cima, continuação com o ifen embaixo, para indicar que aquilo é um ifen, tá? Um beijo para vocês, espero que vocês estejam todos bem, e que logo estejamos juntos novamente. Um beijo a todos, e até breve. um beijo para vocês.